O papai é um, o papai é um. Vamos entubar! Vamos puxar! Galera entubando! Eu não estou vendo ninguém! Entubando é eu! Galera entubado aí, ó! Vamos procurar! Vamos procurar! Tá entubado! Ih! Tá subindo! Vamos embora! Ó, tá limpando, hein? Ó que beleza! Ih, limpou, limpou! Tá lindo! Tá lindo! Tá lindo! Bora naquele urubu ali, ó! Tá lindo! 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Perdi, perdi, perdi ela. Vamos lá. 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 Perdi, perdi a pele. Vamos lá. 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 Ah, neguinho! Que voo gostoso, hein? Que voo gostoso! Olha o Dodói para pousa aí, ó! O Dodói não quis voar mais, ele não quis voar mais, eu falei para ele, pode voar! Ele não quis voar mais! Aí! Tirando onda hoje, hein? Olha o Matinho, olha o Matinho, olha o Matinho, tira, puxa mais, puxa mais, tá bom, muito bom garoto! Tchau, tchau! Tchau! Tchau!